Vamos em Ground Services Vamos conectar o Ground Power, que é a energia externa e o ar condicionado Ligamos a bateria A arma a luz de emergência E vamos ativar o Ground Power O Abnero está energizado Vamos alinhar os inerciais As duas luzes brancas se acenderam Pode jogar para nave E Display Select Jogamos tudo para a direita E aqui temos sete minutos para o alien Vamos ligar o EA Dumper No Smoking Sempre ligada Set Belks Auro Vamos ligar o Window Hit Hidraulic Punks Desligamos a primeira E ligamos a segunda e a terceira E desligamos a última Nosso voo será nível 350 Então vamos informar aqui no campo de pressurização Vamos ligar a luz de posição E agora vamos inserir a nossa rota no FMC Pinseré «Pinseré a nossa rota » Lurão Lurã Pinseré Um Pinseré Lurão A CIDADE NO BRASIL Aqui vamos inserir a nossa saída Que é a foto das caixas 1 alça Com transição em UBAP E a CIDADEZ Vamos em ROUTE Ativa Executa A CIDADE NO BRASIL eu preciso do 4-2 até maceio executa vamos em takeoff vamos em aqui vamos inserir as configurações de peso de nossa aeronave estamos com zero fio nosso peso sem combustível é de 39.98 ele arredondou para 40 ok combustível nós temos 13 mil kg vamos botar uma reserva de 5 mil cost index vamos fechar em 5 então eu não devolve 35 0 aqui não mexemos em nada vamos em takeoff vamos teclar com o flash 5 e o nosso trim é de 20% que vai dar 3.6 vamos ativar a nossa v1 vr e v2 v2 vamos alinhar o nosso trim de 3.6 v2 v2 ok e vamos settlar v2 v2 v3 v3 nossa altitude vai ser 3,5,0 o Hearing da pista é 1,4,8 da pista 10 vamos ligar o Flag Director vamos jogar esse botãozinho aqui para o mapa vamos jogar esse botãozinho aqui para o mapa ok, o avião já está alinhado deixamos, vamos para a página Legs e aqui já está toda a rota que iremos fazer agora vamos dar procedimento para ligar o sistema de APU e posteriormente darmos partida vamos ligar as bombas de combustível vamos ligar o APU e aguardamos o carregamento do APU ok essa luz já acendeu já está ok vamos ligar os dois APU nesse momento a aeronave está sendo energizada com a APU e a fonte externa não é mais necessária vamos desativar o sistema de energia externa neste momento se o APU o procedimento estivesse mal feito ao desativar o sistema de energia externa o avião iria apagar totalmente como fizemos da forma correta ele permaneceu ligado vamos ligar as quatro hidráulico pumps vamos ligar o anticolevisão e vamos iniciar o pushback o grau de services o nosso nariz vai virar para a esquerda vamos rodar o parking brake e começamos o pushback e começamos o pushback neste momento vamos jogar o switch para ground aguardamos 20% N1 e vamos ligar o motor nº2 E vamos ligar o motor nº2 e vamos ligar o motor nº2 O EGT não pode passar dessa marcação vermelha, senão tem que desligar a bomba de combustível. Estabilizou, vamos dar partida no motor número 1. Vamos dar parque break que o pushback encerrou, 20% de N2, ligar o motor número 1. Estabilizou, as duas chaves foram para off. Neste momento vamos desligar o APU Generator 1 e o último. Permaneceu ligado apenas o 2 e o 3. Agora desligamos o APU Bleed e agora o APU. Apagou, o sistema de APU está desligado e o motor ligado. Vamos ligar o PITO, PITO RIT. Vamos ligar o ar comissionado. As PECs para alto. Vamos ligar o APU. Vamos ligar o APU. Vamos ligar o APU. de modalidade continuou. De块. Vamos poder botar aqui do APU. Reject Decau E Flats 5 Ligamos o Auto Proto e vamos dar parte da Altax E Flats 5 E Flats 6 E Flats 6 E Flats 6 E Flats 7 E Flats 7 Chegamos no ponto de espera Ligamos o Fart Break Agora vamos fazer o nosso Before the Cove Start Submits Continuous Vamos ligar o Luz de Pouso Que serve para decolar também Desligamos as Lending Taxi Está de dia, não conseguimos Ligamos as Strobel E a Luz Winds, a Luz de Ásia Ligamos o Transponder em Modo Charge E vamos fazer o Taxi e alinhar Aqui está o 1-0 A Luz de Pouso Ok, estamos alinhados, vamos iniciar a nossa ecologia, vamos ligar o nosso contador de horas, nosso cronômetro, jogamos nossa potência até 60, e aí, 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 O que é isso? . 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 O de 08, o de 1.0. O de 1.0. O de 1.0. Vamos lá, vamos lá. E o outro lado. E o outro lado. Vai ver o mesmo. O outro lado. O outro lado. E lights off. Star feats off. Langing de arco-finger off. Outer-wear people. Tchau, tchau. e vamos ver a minha equipe. Bom, então vamos decorrer o nosso projeto e voltaremos a esse momento. Obrigado.